Você se deliciou, você se deliciou. Ó, então vamos dar os recados pra gente já poder conversar? Se você quiser mandar pergunta pra Jade, quer mandar recado, quer perguntar coisa pra gente, quer fazer sua propaganda, tudo isso lá você faz no venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. A gente tem o limite de 10 mensagens, elas custam 300 Sparks. E se você quiser anunciar com a gente por 4 mil Sparks, a gente faz aquela propaganda gostosa. É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, e aí você vai ganhar o direito a dar um sub grátis por mês. E aí você apoia o nosso canal sem gastar nada. Então faz isso lá e apoia o Vênus. Exato. E se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você está super autorizado, não precisa da nossa autorização por escrito, nossa assinatura, nada. Agora presta atenção aqui em mim, ó. Se você quer fazer um canal de cortes, siga apenas uma regra que é espere esse episódio terminar. Se você postar antes, se você quiser pegar aí o hype, você vai ser, vai tomar um crel e vai chorar no canto, porque a gente vai dar um strike no seu canal. Brava, né? Caraca, que brava, que medo. Acabou. Ninguém vai criar canal de cortes. Senão a gente te corta. Então pode criar, que a gente tem o nosso próprio canal de cortes também, oficial, na descrição. É isso. E nós temos surpresa? Of course! Eba! Se liga. Aqui, ó. Ai, que maneiro! Caramba, que massa! Muito lindo ficou. Que lindo! Quem é que fez isso? Gi Galvão, que é o nosso artista, que é o nosso ilustrador aqui do Vênus. Gi, parabéns, obrigada! Lindo, né? Nossa, que lindo! Muito lindo. Tá muito, muito lindo. E esse é o nosso emblema do dia. Quer dizer que você pode resgatar, você pode falar, eu fui, eu tava nesse episódio. É só acessar venuspodcast.com.br gratuitamente. Você pode ter esse emblema na sua carteira de emblemas. Não só esse, como outros também. Com o código... Não ama nada. Não ama nada. Não ama nada. É, quando tá tudo junto assim, né? Eu posso ter esse pra mim? Ah, eu quero muito. Você vai receber, em alta qualidade. Eu li Não Amamada. Não Amamada, mas é sobre isso. Jade, por quê? Não ama nada. Por que não amamada? Não amamada, não. E eu não sei. É porque, na verdade, é não mama nada. É tipo assim, você não mama nada. Esse era o trocagirinho. É a versão proibidona da música. Entendi. Que a gente nunca lançou. E eu bati o olho, tá tudo escrito junto, a gente se confunde. Eu bati e falei, não amamada. Não, escuta aí, não amamada. Aí eu falei, por que? Que acham que ela é a Amanda? Que a Amanda que é? Não Amanda, Jade? Não Amanda, não amamada. Ou poderia ser não amanada, né? É verdade. Tipo amanada. Amanada. Nossa senhora. A gente fazendo várias... Sabe o que tá parecendo aquele jogo que dão as palavras, você tem que... Dão as letras, você tem que montar a maior quantidade de palavras possíveis. Exatamente. Sei. É isso. Eu falei, gente, sabe que o nome dela é Amanda? E ela usa Jade, artístico. E ela fica brava. Fica brava, é. Fica brava. Fica brava, não amanda. E o Gigalvão meteu esse louco, né? Colocou lá que ela é a Amanda e pronto. Não, não ama nada. Não ama amada, não ama nada. Não ama nada, gente. Não ama nada. Não é pra ter manadas. Eu acho que nunca... Acabou. O nome do emblema foi tão debatido. Nossa. Nunca. Na história do Vênus. É a primeira vez que a gente... Mas quando você fez essa música, isso é um disco ou uma música? Isso é um single. Isso é um single. Quando você fez, isso foi discutido? Tipo, esse nome parece ambíguo? Cara, sabe que não? Depois, quando eu lancei, eu fiquei pensando. E as pessoas ficaram comentando assim, não ama nada. E aí teve uma... Teve um pré-lançamento, pré-lançamento. Um joguinho de marketing que a gente fez. Que eram várias mulheres falando, não ama nada, não ama nada. E do nada, parece que você tava falando, não ama nada, não ama nada. Não, sério, é muito engraçado. Mas enfim, não tinha percebido até então. É isso. Então, Amanda. Já que estamos falando... Amanda. Não Amanda. Nossa, a minha cabeça foi... Porque às vezes o meu Cris, o povo acha que é de Cristina. Aí toda vez a Cristina fala, não, Cristiane, entendeu? Aí eu falei, cara, é não Amanda. Mas Jade com Amanda, ih, não dá muito certo. Não dá, não. Mas tudo bem. Mas é isso. Falando do seu nome, o seu nome tem qual origem? Baraldo. Ah, Baraldo. É, mas Jade também, eu quero saber por que você chama Jade. Fiquei curiosa com isso. Eu me chamo Jade, foi meu pai que deu o meu nome? Ela tá descobrindo agora a história dela. Não tô descobrindo, não, não. Só pra lembrar. É o Arquim, não compra do céu. Pra não falar merda, entendeu? Sei lá, minha mãe tá aqui aí. Seu pai mandou um vídeo agora? Aí, não sei. Mas foi ele que escolheu o nome, né? Jade, é. Foi o João Bosco. Para, foi ele. Foi ele então que escolheu, porque meu pai é muito fã de João Bosco. João Bosco tem uma música que se chama Jade. E aí ele quis botar meu nome de Jade. Belíssimo. Belíssimo nome. Por isso. E Baraldo? Cara, sabe o que eu não sei? Eu lembro que eu li há muito tempo atrás que se chama... O significado do nome Baraldo era domadora de ursos, alguma coisa assim. Que isso? O significado de nome. Não a manada e também domadora de ursos. Domadora de ursos, gente. O que você tem com os animais? Não a manada, o que tem com os animais? A manada. Manada? A manada. Manada de... Alô, Luizabel. Eu acho que você tinha falado não a manada. Ai, gente, eu tô acordando agora. Quer dizer, tá batendo. Tá batendo. Ela já tomou três cafés, dois energéticos. Daqui a pouco ela sai... Um energético. Daqui a pouco ela sai que nem um foguete. Mas é isso. Não, mas Baraldo é de qual origem? De qual país? Cara, é... Espanhola. Tem um outro site que dizia que era de outro lugar, mas... Basicamente é isso. Não tem muito Baraldo no mundo. Na Espanha. Não fui pesquisar muito tempo atrás. Não me lembro muito bem. Mas não tem muito Baraldo no mundo mesmo, assim. Cara, eu já já... Ficou um nome artístico super autêntico. Sempre foi, Jade Baraldo? Sempre foi. Então vamos falar do começo de tudo? Ô, meu Deus. Vamos falar? Vou começar a chorar. Vamos falar? Vamos trabalhar a terapia hoje? Vamos fazer uma regressão? Seu celular tá tocando, hein? Eita! Vamos atender, vamos atender. Eu tô na Vênus Podcast. Tchau. A pessoa... O quê? A senhora gostaria de trocar seu plano? Assiste a Vênus. Se quer falar comigo, manda pergunta lá. É isso. O nosso plano... Você tem interesse. O nosso plano... O nosso novo plano da Operadora pega outros universos. Você pode usar até em Vênus. Eu tô na Vênus Podcast. Tchau. Eu tô na Vênus. Na Vênus. É isso. É isso. Então vamos fazer essa regressão aí. Quero falar da sua infância. Depois adolescência. Depois... Não, é sério isso mesmo? A gente vai voltar à infância? Vamos. Se alguma coisa vocês fazem com as pessoas... A gente adora saber de onde veio. Cara, é o nosso momento flashback aqui do Vênus. Quando você nasceu? Eu nasci em Brusque, Santa Catarina. Sei. Ah, a cidade do velho da van. Não sei. Não sei mais. Eu tenho vergonha de falar isso. É o homem. Mas é uma cidade linda. Já fechou lá. Brusque é uma gracinha. Já fechou lá? Você acha? Minha amiga mora lá. Uma gracinha. Qual amiga? Você deve conhecer, né? Eu devo conhecer. Ela mudou daqui pra lá. O nome dela é Renata Pizol. Renata Pizol? E ela é dançarina, professora de dança. E ela é irmã do Pizol, que é do rap. O Pizol, sim. O Pizol conhece. Conhece? Eu acho que eu cheguei até a fazer uma música com o Pizol há muito tempo atrás. Em Brusque. Então, Nina. Sei lá, um beat, alguma coisa assim. Ou ele tá mostrando um beat, mas faz muito tempo. Ele mora em Brusque ainda? Sim. Não sei se tá aqui agora, mas eu estudei com ela no colégio. Conheci o Pizol. A gente frequentava muitas casas. Eu acho que eu quase sei quem é. Ela dava aula na academia... Ah, enfim. É o nome de uma mulher aí. É o nome de uma mulher, exatamente. Isso. Renata Pizol. Que maneiro. É irmã do Pizol e ele é... É um ovo, né? É, então. Então, Brusque tá bonitinho agora. Tá bem arrumadinho. Tá bonitinho. Mas você não mora lá faz muito tempo. Faz... Seis anos. Que eu saí de lá. Mas eu nasci lá e fui com... Fui com meses pro Rio. Aí eu fiquei no Rio até os sete anos de idade. Depois eu voltei pra Santa Catarina. E com dezesseis fui pro Rio de volta. E aí tô até agora lá. Tá. Então a gente agora vai destrinchar toda essa informação que você nos deu. Tá. Por isso que seu sotaque é misturado, né? Por isso que o sotaque dela não é... Não tem muito... Não é muito específico. Não é específico. A hora que você fala, é carioca. Daí ela não é. Ela manda um bar. Um bar? Não, eu não mandei um bar. Eu não mandei um bar. Eu tô inventando uma Jade hoje, entendeu? Eu tô te inventando. Você é atriz. Vai, pode. Atriz, fala bar. Mas de Santa Catarina o povo fala que tem mania de... Falar muito rápido frases sem fim que a gente não entende. Isso é minha avó. Não é? Você sempre tem noção. Se eu botar um áudio da minha avó, você vai achar que ele tá no 2.0. Porque, tipo, ela fala... E é tudo meio cantado, assim. Muito engraçado. Depois põe o áudio da avó aí, mãe. A cara dela! Vai virar um podcast família. É que, cara, a minha avó é muito icônica. Eu acho que era a sua avó aí no telefone. Eu já botei o áudio da minha avó numa música minha. Que era um áudio dela me xingando, inclusive. E o povo acha que é uma batida, né? Ninguém reconhece. Ele acha que é uma coisa... Não, é a voz dela falando mesmo. Falando o quê? Foi a... Ela tava me xingando, porque... Minha primeira música que eu lancei... Foi Brasa. E o refrão é... Vadia, louca, depravada, né? Vadia, louca, depravada. E aí, minha avó ficou louca. Porque minha avó da igreja, super católica, né? Na cidade pequena, um ovo, né? Um cult cidade. Mandou um áudio pra minha mãe, assim... Cara, o que a sua menina tá fazendo? Porque os jovens hoje estão se prostituindo pra aparecer. E não sei o quê. Cara, um áudio, assim, é uma putaça. E tá numa música que se chama Lilith. Que foi o meu primeiro álbum que eu lancei. É meio interlúdio, assim. Depois, se quiser botar... E ela sabe... E ela soube que o áudio dela tá na música. Como que ela reagiu? Olha, eu não sei se ela sabe que tem um feat comigo. Ela não tá sabendo? Ai, que bom. Bom, tem que fazer um contrato com ela. Daqui a pouco ela vai me cobrar royalties. Bojade, puxa mais pra perto o Mickey. Quando ela descobrir o que é isso, desculpa. Não, você pode encostar. Pode encostar e o Mickey vai... Pode ficar onde você quiser. Você é domadora de mix. Domadora de mix. Tá. Acabou de mudar seu sobrenome. Tá. É... O que eu tava falando? Ah, da sua... Da minha avó. Da sua avó. É isso. Aí depois, se vocês quiserem escutar o áudio... Adoraríamos. É super... Dela tinguando e tal. Cara, um dia a gente botou aqui o áudio da voz da criança da música do João. Sim. Eu gostaria de você. Porque vieram os produtores da... Como é o nome? Red Media. Da Red Media. E aí a gente perguntou, aquela vozinha, o que que era? E tal, não sei o que. Ele falou que era o áudio da minha sobrinha. É. A gente, ah, não. Aí ele pegou e botou o áudio pra gente ouvir. Era a sobrinha convidando pra formatura dela e falando, vocês vêm, né? Vocês vão vir na minha formatura. Eu gosto de vocês. Tchau. Só que no áudio, ela tava falando o contrário. Ela falava, tchau, eu gosto de você. E eles deram uma editada. Não, eles só inverteram. Pra não ficar, tchau, eu gosto de você. Ficou, eu gosto de você. Tchau. E era o áudio da criança. Mas assim... Tá, eu vou pegar o áudio da minha avó. Fiquei com inveja agora. Você tem o original aí? Eu tenho o original, vamos dar. Meu Deus. O original, cara. Não, sério. É pesadão? É. Ah, é... Aí é Isa. É engraçado porque... É pesadão, Isa? É engraçado, é engraçado. Cadê? Quem tem esse áudio... Ah, é o Paulinho. Olha só. Não, gente. Ela putaça que eu lancei brasa. Putaça. Cadê? Falando com a minha mãe. Nós e o pai vimos agora a música. Meu Deus, não tem nada que preste, né? Ali, pelo amor de Deus. Essa cara não tinha outra letra pra botar. Pegue, pegue, pegue. Ai, Jesus. Essas juventudes não tem mais uma letra. Não tem mais uma música bonita. Só essas porcarias, né? Eu não gostei nada, mas tudo bem, né? Ela que tá fazendo. Tomara que fizesse sucesso, né? Mas a juventude só quer essas porcariadas mesmo, né? Tanta letra bonita, tanta música bonita que ela cantou. Vai logo gravar essa porcaria ali. Beijo, filha. Fica com Deus. Desculpa. Maravilhoso. Esse lugar é uma porcaria. O dia, ela tá cinco. Que nem aquele cara do Quero Café. Esse lugar é uma porcaria. É essa sim. É essa sim. Ah, é misturado. É misturado com alguma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui o... Se ela quer cantar essa porcaria, pode cantar essa porcaria. Deus abençoe. É, abaixa o volume pra você achar a parte. Porque senão a live cai, porque eu te direita outra hora da música. Ah, sério? Da sua própria música. Gente. É assim, o YouTube é danado. Meu Deus. Ah, uma letra um pouquinho lá. Aham. Essas porcariadas. Essas porcariadas. Perderam a nossa. Você fez a música com o áudio dela. Talvez seja um conteúdo que ela considere melhor, não? Poxa, não sei, cara. Eu nem lembro qual foi a reação dela depois que ela descobriu. Mas tadinha. Fiquei com pena. Bonitinha. Fiquei com pena, mas eu... Você usou isso pra... Mas eu vou te falar, parece realmente que tá acelerado. Parece, não parece? Assim, no mínimo tá no 1.5. No mínimo. Não, mas não tá não, tá não. E tava no normal? Tava no normal. Entendi. Eu achei que tava acelerado de verdade. Isso ela tava calma falando. Sério. Porque ela tava brava. É, porque ela tava magoada e tal. Não tava nem brava, ela tava magoada, né? Mas quando ela tá assim, aceleradona, é isso. É isso. O pessoal imita catarinense dando dica de endereço. Isso. Que ninguém consegue entender, né? É muito bom, cara. Eu amo. É o melhor. É o melhor de Santa Catarina. Fala um, assim. Dando um endereço. Como é? Como seria? Ah, eles falam... Eu não tenho mais sotaque de Santa Catarina. Fala aí, mãe. Eu não tenho mais sotaque de Santa Catarina. Segue reto da vida. Segue reto. Segue reto da vida. Segue. Tipo isso. É muito bom, porque você fica assim, né? Tentando... É, meio cantadinho. Ê, tá de fora? Tá de fora? É uma coisa meio assim. Maravilhoso. É... Eu ia perguntar sobre a sua infância. Você sempre gostou de cantar? Você sempre teve isso na veia já? Sempre foi artista? Sempre gostei de cantar. Minha mãe e meu pai eram músicos. Era uma dupla. Meu pai é violonista. Minha mãe era cantora junto com ele. Então, eu cresci muito nesse meio musical, assim. E muito MPB. Eu escutava muito MPB desde pequena. Mas... Porque eu me lembro, eu sempre cantei. Porque como eu cresci ali... Mas quando eu decidi mesmo fazer isso como profissão, foi com 16 anos. Foi quando eu fui para o Rio. Depois da revira a volta toda. E é isso que eu quero fazer. E dane-se... Quando você era recém-nascida, você foi para o Rio? Morou até os sete anos? Isso. Sua família foi trabalhar por lá? Isso. Meu pai e minha mãe. E aí ficaram por lá? Com música. Com música mesmo? Exatamente. E aí você sempre viveu nesse ambiente, então? Sempre. Eu dormia nas cadeirinhas, assim, dos bares. Sim. Bem pequenininha. Eles faziam voz e violão. Exatamente. E aí vocês voltaram para Brusque? É, eu e minha mãe, a gente voltou para Brusque. Aham. E aí... Como que foi essa volta? Cara, foi bom. Foi bom. Foi bom estar perto da família, assim, da minha mãe. Ai, gente, terapia. Eu vou começar, tipo... Mas é muito diferente também essa parte da adolescência numa cidade pequena, né? Ai, horrível. É muito... Não, é sério. Não, é... É por isso que eu saí de lá. Mas você saiu depois com quantos anos de novo? Com 16. Eu já tinha feito tanta merda que não tinha mais para onde eu ir. Entendi. É, então, eu tinha... Você expande. Eu tinha essa preocupação, assim, porque eu tive a minha adolescência em cidade pequena. Cidade do interior, aqui de São Paulo. E... E aí depois mudei para cá. E aí quando foi chegando a época da minha filha adolescente, aí eu falei... Cara, eu não sei se ela vai ter aqui a mesma liberdade de sair que eu tinha lá. Porque também não é uma cidade tão pequena, né? É Sorocaba. Então a gente tem... É. Mas o que eu digo, assim, é... Com pouca diferença de quilômetro daqui para lá, lá é muito menos perigoso. Né? Não é que seja a maior segurança do planeta, mas é muito menos perigoso. Aqui está bem perigoso, né? É. Então a gente tinha muito mais liberdade de sair, virar a noite na rua, fazer festinhas. Ai, tudo. Voltar a pé para cá. É. Então ela ficou lá um tempo, ela curtia esse momento. E aí depois, na hora que já estava a adolescência acabando, aí ela veio para cá. Ela voltou para São Paulo. Ah, é isso. Que bom. Ainda bem que você passou a visão para ela, né? Você mandou. Aproveita, porque é muito diferente, né? É muito diferente. Aqui ela sai e eu fico muito... Chegou! Chegou! O que você fez de merda por lá? Ai, muita... Meu Deus do céu. Eu era meio... Eu era um pouquinho delinquente, assim. Eu era bem... Nossa, rebelde. Eu era. Eu era rebelde sem causa, assim. Eu era meio... Mas aí me achei na música também. Conheci um grupo maneiro lá de música, que é um ovo, né? A cidade é um ovo. Então, a galera da música toda se conhece. A gente fez um projeto, uma banda, que se chamava Terceiras Intenções, que era rap com o MPB. Que massa! E aí a gente tocou num festival que se chama Festival Não Vai Ter Coca, que fica em São Francisco do Sul. Que é muito maneiro. Um festival super riponga, assim. Aí eu encontrei a minha vibe rebelde mais saudável. Entendi. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Quero cantar e tal. Antes eu era... Comecei a trabalhar como designer de estampas. E aí conheci essa banda no meio disso. Estampa de camiseta, essas coisas? Exatamente. Você fazia os desenhos? Fazia os desenhos. Que legal! Aí eu encontrei essa banda e falei, cara, não é isso. Não tem jeito. Vou... Beijo, família. Tchau, mãe. Vai me emancipar? Não vai me emancipar? Então eu vou fugir. Ela falou, não, tá. Vou te emancipar. Sério, rolou essa conversa de verdade? Claro. Né, mãe? Ela não tá nem aí. Você não tá emancipada? Então ponto. E aí você foi pro Rio com 16? Fui com... É, 16, 17, né? 16, 17. Sozinha? Você foi sozinha pro Rio? Meu Deus, que coragem. Se jogou. Eu tô apavorada. Parabéns, mãe. Ah, ela não tinha muito o que fazer, né? Ela não tinha muito... Ela segurou até onde foi possível. E aí foi isso. Aí quando eu cheguei no Rio, apareceu a oportunidade do The Voice. E aí foi tudo. Como é que chegou essa oportunidade? Você que se inscreveu, te convocaram, você tinha um trampo na internet? Como é que foi? Cara, eu fazia vídeos... Na época era Facebook, a galera usava super. Facebook e YouTube, assim. Eu fazia uns vídeos caseiros, dentro do quarto mandava. E chegou um convite. Ah, você não quer se inscrever? Não, 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 não. Fiquei pensando, cara, será? Sei lá, não sabia nem o que era o quê, né? Meu sonho era cantar, não sabia como. Mas a gente não sabe, né? A gente tem um sonho, não sabe como é que funciona. Sim. Tudo. Não sabe como é que vai tomar um... Aí eu falei, tá, vou. Vou, então vou. Aí eu fui. Foi basicamente isso, assim. E como é que foi esse processo do The Voice? Cara, foi muito maneiro, porque eu saí de um lugar onde eu fazia vídeo dentro de um quarto e fui cantar pra milhões de pessoas, assim, né? De todo o canto do Brasil. Então foi muito massa. Eu entrei cantando Romaria. Minha avó apavudiu, né? Aí eu fui. Ah, o Fabiã. Graças a Deus. Eu fui. Mostrando pras amigas da igreja dela. Ai, minha neta, não sei o quê. Dois meses depois. Minha neta. É, exatamente, nossa. É aquele meme do... Por isso que ela ficou tão frustrada. Meme do 23, 59, meia-noite, sabe? É, exatamente. 23, 59. Romaria. Ai, sim. Meia-noite. Meia-noite. Vá, gente. Exatamente, ela também. Exatamente, cara. Aí muda, aí muda as amigas chegando. Não é só a neta? Não. Não. Me confundi, menina. Igualzinho a minha neta. Eu parecia. Minha neta aqui de Brusque. Ai, ai. Minha neta é a Amanda. A Amanda. Exato. Olha, eu posso usar isso daí pra várias coisas, hein? É verdade, você pode criar uma nova personalidade. Tem que ser a Amanda. Tem que ser a Amanda. É o seu eu lírico. É, exatamente. É o seu homenage. Como é que foi essa audição às cegas? Cara... Nessa que você entrou cantando Romaria. É, foi nessa que eu entrei cantando... Nossa, eu tava me tremendo. Eu me tremi, assim, ó. Eu era muito... Cara, eu era muito criança. Eu olho pro meu vídeo hoje, assim, e fico... Cara, tadinha de você. Não sabia onde você tava se metendo. Qual foi a história que eles contaram lá no VT? Qual foi a pauta, assim? Qual foi a história? Eu não lembro. Agora, eu acho que era isso. Ah, é de Brusque. Não sei. Cantava nas praças. Cantava nas praças. É, eu cantava na praça. Tinha uma praça que todo mundo se reunia lá em Brusque, que eram os doidões, assim, na cidade. A chinelagem nossa que a gente fazia. Que eu adoro uma chinelagem. E eu acho que foi isso, assim. Ah, falou da minha mãe também que cantava. Mas eu tava muito nervosa. Tava me tremendo. Aí eu entrei cantando Romaria. Não sei por quê. Que rádio me deu na minha cabeça. E aí eu cantei. Depois eu comecei a mostrar mais a diversidade. Cantei Creepy, do Radiohead. Cantei Amy Winehouse. E aí comecei a, tipo, mostrar um pouco. Quem que virou? É que é muito difícil, né? Quem que virou pra ti? O Teló. Fui pelo time do Teló. E depois eu passei... Time campeão. Depois eu... É verdade. E depois eu passei pro time da Cláudia. Que teve um episódio lá que roubar podia roubar. Exato. Teve uma etapa que você pode roubar. Exatamente. E a Cláudia te roubou. Ela roubou. E você chegou até que parte? Eu cheguei até a semifinal. E como que era, assim, o ambiente, assim, do The Voice? Vocês ficam todos no mesmo hotel? Vocês têm amizade com o pessoal que tá participando, com o elenco? Sim, eu tive muito, muito contato com a galera do meu grupo, assim. É, não só com a galera do meu grupo. Tem algumas pessoas de fora também. Teve a Gabi Ferreira. Não sei se você conhece a Gabi Ferreira. Não. Ela é muito maneira, assim. Ela tá morando em São Paulo, acho, agora. É super diferente o som dela. Mas ela canta em inglês. É, quem mais? A Milena Jardim, que ganhou a edição. Sei. Eu nem lembro qual time ela tava. Eu acho que era... Era o Teló. Era o Teló. Era o Teló, é. Que ele foi campeão várias vezes. Quem mais? É... A Marvila, que agora tá na Warner também. Tá fazendo pagode maravilhosa. Eu sigo ela. Ai, eu sou muito esclerosada de cabeça, assim. Mas os principais que eu me lembro são esses. Não, o que eu quero dizer é como que era a relação de vocês, assim. O que vocês faziam? Vocês tinham que focar estreitamente, assim, no The Voice? Como é que era a relação de vocês, sabe? Vocês focavam na música? Sentavam, faziam uma jam session? Começavam a compor juntos? Ah, não entendi. Do processo. Quero saber se vocês mergulhavam de cabeça. Isso não tinha... Essa coisa de ficar em hotel junto, eu acho que foi mais a pandemia e quem é de fora. Porque como eu era do Rio, então eu morava no Rio. Então eu não tinha tanto esse contato e era um pouco mais separado também. Eu acho que as coisas foram mudando ao longo da produção do The Voice, assim. E foi unindo mais a galera nas próximas edições. Eu acho que foi esse processo. A gente não tinha muito contato, assim. E o Projac é o Projac, né? Aquela coisa super pragmática. Tem que ir, tem que ir fazer. Uma coisa bem... Se vira nos 30, assim. Então acabou que a gente... A gente fica muito atordoado, né? É uma coisa muito... Calma uma ansiedade? Nossa, é muito, muito, muito. Mas tem todo um time, né? Que te ampara ali. Tem um time e tem hate. E aí fala do amiguinho. Tipo, hate do... Sei lá, fã do amiguinho que joga hate em você. Uma coisa doida, assim. Eu lembro que eu quase pirei, assim. Eu tive uma batalha com a Gi. E... Nossa, e aí eles ficavam zoando ela. Tipo, gente do que era meu fã zoando ela. Eu fiquei muito mal, assim. Fiquei me sentindo muito mal. Eu lembro que eu chorei a noite inteira. E eu ganhei a batalha. E eu fiquei muito mal. Tipo, eu quase não dormi, assim, a noite. Fiquei chorando. Porque quando eu vi os comentários... É muita crueldade. A pessoa achando que tava te fazendo bem. Na verdade... É, não. Mas é uma galera, assim, muito... Nossa. Desmerecendo um artista, sabe? Muito do mal, assim. Bem... Bem triste. Fiquei bem triste. Mas, enfim. Faz parte, né? Acabou criando uma casca também. Fazer parte da que... Tipo, já... Uma lambada de vez. Entrei lá, bem novinha. E saí mais cascuda. É, o que o The Voice contribuiu pra te moldar enquanto artista? Porque você já entrou lá sabendo que tipo de artista você seria? Não. Cara, não. Eu ainda tô descobrindo isso. Eu acho que é um processo que leva muito tempo, assim, né? É uma coisa muito forte. Você, porra, quem é você como artista? Sim. Mas o The Voice ajudou a abrir muitas portas. Ele dá uma visibilidade absurda, né? Então, você acaba conhecendo pessoas que vibram na mesma energia que você, né? Tipo, vocês duas trabalhando juntas. Você acaba tendo mais contato com o seu propósito, com o seu caminho, sua direção. Então, isso foi muito bom, assim. Que me colocou numa exposição boa pra eu me conectar com pessoas legais. Quando você saiu e tava todo mundo te visando, e aí todo mundo te manda mensagem no Instagram. É, produtor que quer fazer coisa com você. É, tiveram várias propostas. É, artista que quer fazer collab. Como é que ficou a sua cabeça? Como que você reagiu? Cara, eu tava bem doida. Você tava bem doida? Eu não vou mentir, assim. Eu tava muito doida. Mas eu... E aí foi um momento muito conturbado, porque... É... Eu tava negociando com uma gravadora logo após, assim, Que se interessou e tal. E foi um momento muito conturbado pra mim. Foi uma experiência bem... Quase traumática. Foi traumática, assim, pra mim. E aí eu falei, cara, não. Eu vou ser independente. Eu vou lançar minhas próprias músicas. E é isso. E aí foi isso. Aí seis meses depois, que eu meio que me livrei disso, lancei. E a primeira música foi Brasa, que ficou... Fez um puta burburinho, assim. E... Você já tinha essa música? Já tinha essa música? Você queria lançar ela pela gravadora? Queria, queria. Mostrei e tal. Falei, cara, não. Tenho músicas aqui e tal. Eu falei, não, cara. Você tem que pegar músicas do fulaninho de tal, que tá compondo pra sei lá quem. Não, não, não. Eu falei, caralho. Aquela coisa toda. O show da gravadora. É. Aquela coisa. E eu, putz, cara, que droga. Aí eu falei, é. Então tá. Então beleza. Então eu vou lançar minhas paradas sozinha. E foi isso. Aí fui montando meu tijolinho por tijolinho. E é isso. Aí fui lançando minhas paradas. Você teve muita coragem de, nesse começo, você colocar assim, a sua, a sua, impor a sua vontade de ser independente. Porque nenhum artista, basicamente, que tá no começo, faz isso, sabe? As pessoas geralmente aceitam o que a gravadora tá falando. Falo, cara, eu vou aceitar isso daqui, mesmo que não seja eu, mas eu vou fazer meu nome, porque, por enquanto, é isso que eu tenho pra fazer. Você não, você foi pelo caminho contrário. Existe um deslumbramento, né? Ah, que gravadora, não sei o quê. Cara, mas é que foi um momento tão conturbado. E eu sabia que aquilo ali ia me matar, assim, sabe? Quando você vê que, tipo, não é... Você não ia sobreviver naquele meio, assim. Sim. Aí eu tive esse... Não é nem coragem, é. Eu acho que eu tive um instinto mesmo, assim. Uma intuição de que, cara, não posso ficar aqui. E aí eu fui fazer meu caminho e é isso. E tô fazendo até hoje. É sobre isso. Depois de Brasa, como é que foi a repercussão? Foi muito boa, cara. Brasa foi uma música que ficou no top viral do Spotify em primeiro lugar durante nove dias. Então foi, tipo... Pé na bunda de vocês, gravadora. Que achou que, tipo... Eu achei que ia cantar, sei lá o quê, Barbie, whatever. E aí fui lançando minhas próximas músicas, fazendo projeto independente, tipo, com um rolê bem... Uma galera bem dependente também de audiovisual. Amigos meus que são amigos até hoje, assim. Família, né? E fui construindo a minha rede. E, enfim, lancei meu álbum. Aí agora... Isso mais recentemente, não? O meu álbum eu lancei em 2019. Que logo, quando eu acabei de lançar, começou a pandemia. E aí não consegui viajar, fazer show com o álbum. Não consegui... Mais uma pessoa que... Eu falo, eu falo. É a minha teoria. É o quê? Eu conto. Todo mundo que a gente conversa, e não só no meio da música, da comédia, amigos meus, todo mundo tava com algum projeto engatilhado. É. Pra um projeto grande. Era um ano de muita virada, de muita coisa pra acontecer pra muita gente. Pô, e 2019 foi um ano muito bom. Lembra que eu tava ganhando bem em 2019. Eu tava tipo, uuuh, vamos lá, galera. Agora vai. Pum. Aí acabou. Foda. E você chegou a fazer show virtual. Como é que foi esse período pra você? Ah, todo mundo. Você tinha acabado de lançar o negócio, tava com a expectativa de... Ok, agora vamos começar a fazer show, né? Show novo, aquela coisa, viajar, nananá. De repente parou tudo. É, foi uma merda, assim. Foi bem... Ah, e todo mundo ficou numa merda, né? Assim, tipo... Você quer um café, mais alguma coisa? Cara, eu aceito mais um café. Eu também, então. Eu vou ficar... Eu também, por favor, Dani, que o meu eu não consegui tomar. É. Cara, eu acho que todo mundo tentou se encaixar nesse mundo de show virtual pra fazer coisa. Eu lancei um EP na pandemia, então... É... Fiz coisa na pandemia também. Mas o show, cara, o show é uma parada muito... É uma experiência muito física, assim. É muito... É muito diferente você ir num show que você tá vendo e tal, trocando. É uma coisa muito energética. A tela de um computador é legal, mas, assim... Não é a mesma coisa. E eu me sentia mais frustrada fazendo show ali, tipo, num lugar ali. Cara, que merda, eu tenho que fazer isso, sabe? Tipo, ficava mais na deprê ainda por estar fazendo um show à distância do que qualquer outra coisa. E, enfim, vamos buscar outras alternativas, né? E aí, no meio da pandemia, eu falei... Cara, quer saber? Eu acho que já passei um bom tempo sendo independente. Quero avisar outras coisas maiores. E já tava falando... A Warner já tava namorando há um tempo, assim. Eu tava meio que... Eu sempre deixava todo mundo... Porque eu fiquei muito traumatizada, assim, daquele momento até então. Sim. E eu pensei, ah, será? Sei lá, vou voltar a conversar com eles e ver o que que... Aí foi indo, foi indo o Sérgio, me convenceu direitinho. Falou tudo o que eu queria escutar. E a Warner é uma ótima gravadora. É, eu tô gostando bastante, assim, de trabalhar com eles. Uhum. E bom que eu tenho muita voz ativa, assim. Então, sou dona muito... Eles dão ouvidos a mim. Sim. Então, isso é muito importante. Até por conta de eu construir o meu caminho até aqui. Eu acho que também... Eles têm que ter um respeito, né? Uma escuta, um ouvido. E é isso. É isso. Qual foi o principal diferencial, assim, que você sentiu de independente pra agora com gravadora? Independente com gravadora? Verba. Eu acho que nem isso. Boa resposta. Verba. Verba. É isso, porque... Um time, né? E uma equipe. Uma equipe gigantesca. Uma galera que tá ali por você. Que, né? É muito legal. É uma outra... É uma outra coisa. E estratégias, né? De marketing. Vocês chegaram a ter reunião e conversar sobre isso? Tudo, tudo. É muito maneiro, assim. É realmente muito maior, assim. É um outro tipo de rolê. E eu tô ainda me adaptando, né? Porque como eu sempre fiz tudo sozinha. Sempre partiu tudo muito de mim. Aprender a delegar funções é uma coisa nova também, assim. De você fazer. Tá sendo bem interessante, assim. Tô gostando bastante. E esse single, Não Ama Nada... Não Ama Nada? Não Ama Nada? Lancei pela Warner. Foi o primeiro single que eu lancei pela Warner. Que é uma era anti-heroína, assim. O clipe, ele... Eu tô praticamente homenageando a Cruella, que é a minha vilã favorita. E eu sempre gostei muito de vilã. Muito mais do que as princesas. Sempre achei elas muito mais interessantes. E sempre acreditei nessa coisa de que a vilã, a rebeldia da vilã, tem uma história. Ela não tá ali porque, né? Ela teve um passado, teve um... Você assistiu o filme, então? O da Cruella. O da Cruella, sim. A Cruella é minha vilã favorita desde de criancinha. Desde o desenho dos Dálmatas. E a... Como é o nome dela? A Isma. Que é a nova onda do Imperador. A Isma é do... Eu faço e não deixo elas pra mim. Cara, eu não sou melhor. Quem que é a dubladora da Isma? A Marieta Severo. Marieta Severo, maravilhosa. Mas a... Dos Estados Unidos, a Erta Kitt. Ah, sim. Que é uma atriz, cantora maravilhosa, negra. Tipo, meu, ela é muito, muito... É, não. Cara, esse desenho, eu sempre falo, é o melhor desenho de todos os tempos. É o melhor de todos os tempos. É incrível mesmo. Pra mim também. Ele é muito bom. Porque a criança se diverte e o adulto tem piadas pra adulto. Exatamente, exatamente. Exatamente, é muito bom. Tem uma quebra de quarta parede que rola, assim, que na hora que eles estão fugindo e aí um consegue se livrar da armadilha e o outro não. Só que aí aquele que não conseguiu se livrar da armadilha chega primeiro. Qual parte? Como é que vocês chegaram primeiro? Ela, como é que foi? A Isma fala, como foi, Kronk? Aí ele, e eu sei lá, pensando bem, não tem nada a ver. Aí ela, dane-se. Tipo, não faz sentido. Eles estavam indo pro castelo, uma ponte cai, eles desabam. Tipo assim, e o outro chega, quando chega, eles já estão lá. Não faz sentido. E ela fala, dane-se. Tipo, segue o filme, segue o filme. Não faz sentido mesmo. Nossa, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Cara, isso é um desenho, não tem que fazer sentido. A Isma é uma vilã muito engraçada mesmo. Ela é, ela é. Tem uma fala que eu e a Margem sempre repete, que é a hora que transforma a Isma numa gatinha. Aham. Que ela fala aquele assim, esta é a minha voz. É a minha voz. Muito bom. Então tá. Então tá. Aí ela, conformada assim. Nossa, é maravilhoso. Aí eu amo. Amo, amo. Minha vilã favorita total. Bom, e aí a estética de Não Ama Nada foi toda em cima disso. Tanto que eu começo com vários cachorrinhos e tal. E, enfim, falo sobre isso. E logo depois eu lancei Believe, que foi pra trilha, que tá agora na trilha da novela das sete. Que é uma regravação da Cher. Sim. Que é uma, fiz uma versão voz e piano, junto com o Ricardo Leão. E é isso. E aí tô trabalhando nas próximas músicas que vão sair. Que faz parte também dessa atmosfera anti-heroína. Que mostra essa coisa de ser vulnerável, né? De não ser uma, aquela coisa de princesa, diva, intocável. E é sobre isso. Como que foi essa escolha de regravar Believe, da Cher? Foi encomenda ou vocês escolheram? Por que essa música? Foi um convite, na verdade, do Ricardo Leão. Ele falou assim, cara, Jade, você não quer botar uma voz aqui? Eu acho que ficaria muito massa. E ele sabe que eu gosto de fazer cover de grandes divas. Eu sou muito fã de Lady Gaga. Eu amo cantar as músicas dela. Aí ele jogou essa pra mim. Britney, né? Você também já fez. Britney também, gosto muito. Mas a Gaga. É a Gaga. É a Gaga, é a Gaga. E aí eu aceitei. Acabou rolando. Ficou tão bom. E colocaram como trilha dos personagens da Giovanna Antonelli e o Vladimir Britia. Sim, não, tá indo bem pra caramba. E aí eu tô, pô, tô muito feliz, assim, né? Muito massa ter uma música. Primeira vez que tem uma música na novela. E é um momento muito importante. Porque a novela eu lembro, cara. A novela eu lembro de Jade, o Clone. Porque tinha o meu nome, tinha toda essa vibe, não sei o quê. A novela fica na nossa... Faz parte da nossa história, né? Totalmente. Tem essa coisa e é muito massa estar fazendo parte disso agora. Você falou da Giovanna Antonelli. Uma das minhas vilãs preferidas das novelas nacionais. Fala que é a Bárbara. É a Bárbara que você vai falar? Não, não é. É a Atena. Atena? Mas é da Giovanna? É. Da Giovanna. Era ela com o Alex Nero. Ah! Peraí, Atena é qual... Em qual novela? Ah! Caramba. Não vou lembrar o nome agora da novela. Pesquisa pra gente, por favor. Pra mim... É a Atena, é a Giovanna Antonelli com o Alexandre Nero. Ela era a Atena e ele era o Romero Romulo. Hum! Será que é o Imperador ou não? Império? Império. Império. Não, Império foi essa que ele era o ricão lá e tal. Era uma que ele era um canalhão, assim. Entendi. Que ele era corrupto pra caralho. Ele tinha uma ONG e usava a ONG pra ser corrupto. Puts, mano, eu sou muito esclerosada pra lembrar disso. E ela, pra mim, eu amo aquela personagem da Atena. Amo. E eu amo... Regra do jogo. E eu amo a Giovanna Antonelli como Bárbara da Cor do Pecado. Que ela era a vilã também. Sim, sim, sim. De cabelo curtinho, assim, nossa, a Giovanna Antonelli fazendo vilã é maravilhosa. Marieta Severo também fazendo vilã, maravilhosa. Você sabe que eu não quis interromper depois que a gente tocou o assunto, mas agora que a gente parou. Eu falei ontem aqui da nova onda do Imperador. Foi. Que o Belém do Imperador falou que se vestiu de vaca. Foi. Pra fazer o negócio. E aí era o que ele falou. Ah, não sei o que, porque eu tava fazendo um show e me vesti de vaca. Aquela frase de Zon Rapatu, de Zon Rapatu a vaca, da nova onda, não? Aquela hora que ele fala assim, é... Me transformaram numa vaca. Posso ir pra casa? Sim, sim, sim. Ela fala com Deus. Que eles estão comemorando o aniversário do Kronk, não é? Não, eles estão tentando fugir. Ah, não. Do laboratório. Sim, sim, sim. E eles estão tentando achar qual é o lhama, o extrato de... E aí há um aniversário secreto pro Kronk, aí o Kronk fica todo ali, aí a Isma fica tipo... Eles estão tentando beber os negócios pra ver qual é pro... Porque a ideia é que o Cusco volte a ser o Imperador. Ele virou uma lhama. Sim. Então eles estão... Só que tem um monte de frasco no laboratório secreto da Isma e cada um transforma em um bicho. Sim, de novo. Sim, sim. Cada um transforma em um bicho. Aí aquela prateleira cai em cima dos soldados. Aí um soldado vira um galo, uma vaca. Sim, sim. Porra, é maravilhoso. Cara, é muito bom. Aí ela tá putona com o exército, assim, mandando eles pegarem. Aí o cara... Me transformaram numa vaca, assim, pra casa. Aí ela... Vá com Deus. Ah, é muito maravilhoso. Vá com Deus. Eu amo, amo esse desenho. A gente tava combinando... Inclusive, essa ideia morreu. Eu preciso falar com o Serginho de novo. Porque a gente tinha combinado uma vez com o pessoal aqui, porque é o desenho preferido do Igor também, do Serginho, do irmão dele. Ah, todo mundo. A gente tava pensando assim, cara, vamos fazer um dia de ficar à noite aqui pra assistir o desenho do mundo. Pesta do pijama e a nova onda do imperador. Me chamem. Porque a gente vai te chamar. Com certeza. A gente vai te chamar. Só que é um saco, porque a gente sabe as falas e a gente fica fazendo isso que eu tô fazendo aqui, sabe? Exatamente. Eu também. Ah, lá, lá, lá. Feliz aniversário que todo esteja. Você, a gente vina, a Gana, o Brasil. Aí a gente fica enlouquecido. Ai, cara. Esse seu apreço pelas vilãs, tu total tinha que ser atriz, cara. Você não teve interesse de fazer teatro, não? Então, eu fiz a... Acabei de ter a primeira experiência, não como atriz... É, como pode-se dizer como atriz, né? De musical. Eu fiz o musical do Cazuza. Casa de Cazuza. Fiz a Bete Balanço. Agora parou, porque com a Omicron e tudo, a gente ia fazer um show agora em janeiro. Mas aí foi... Tá em stand-by, né? Quem que tá fazendo o Cazuza? É, então, não é sobre a vida do Cazuza. É uma história que envolve a música do Cazuza, que conta a história de toda a atmosfera daquela época onde o Cazuza vivia. Entendi. Então... É como se fosse... Não sei, tá? Tô perguntando mesmo. É como se fosse um paralelo do filme do Eduardo e Mônica, que é um filme sobre a música e não sobre o Renato Russo. Sei, é isso? É tipo isso. Só que tem... É um filme sobre a época com a discografia do Cazuza. Só que tem coisas que envolvem o Cazuza, assim. Entendi. Então, é bem maneira a peça, cara. É muito legal. Quando a gente vier pra São Paulo, vocês estão super convidados. Nossa, você tá morando no Rio ainda? Eu moro no Rio. Não tá em São Paulo, então? Não tô... Ah, eu venho direto pra cá, né? Aham. Mas eu tô estabelecida no Rio, porque eu amo o Rio, eu amo a natureza, eu amo... Ai, meu Deus. Vocês ficam até quando com a peça no Rio? Tem previsão? Ou por enquanto tá instalado? A gente tem várias datas marcadas, assim, a próxima em BH. São Paulo é a última data, inclusive, cara. Não sei por quê. Caraca, hein. Por quê? Mas já tem a data? Porque São Paulo é sempre o primeiro. Já tem a data. Eu não vou saber agora de cabeça. São várias datas. Mas no Rio... Eu não sei se vai rolar, se de fato vai rolar o show cancelado no Rio de novo. Mas por quê? Você quer ir pro Rio assistir? Não, porque a gente tá um tempão rolando pra ir pro Rio. Eu não sei se a gente vai acabar indo, mas quando vem pra São Paulo, com certeza não vai. Bom, se rolar, se estiver no Rio, estão super convidados. Aí a gente se convida pra ir, né? Fechou. E foi muito interessante fazer isso, assim, porque é um outro tipo de estudo, é um outro tipo de técnica. É uma coisa muito... Te dá uma segurança no palco. Porque, assim, a gente abriu e estreou a Casa de Cazuza com duas mil pessoas, assim, no Vivo Rio. Caraca! Lotada, o Vivo Rio lotado, assim. Então, cara, é muito, muito maneiro, assim. E trabalhar com o elenco, trabalhar com a galera do teatro é uma coisa muito mágica. Eu fiquei encantada. E eu entrei meio assim, ai, será que eu vou fazer... E tô até agora. E amanhã eu vou cantar no casamento do Leandro, que faz contra a cena comigo, é do meu núcleo. Porque o nosso núcleo é o núcleo de comédia. Ah! Só que é uma comédia ácida, pra adulto, né? Então... E aí... E amanhã ele vai se casar. Vai se casar ele e o Rodrigo. E eu vou cantar no casamento dele. Que lindo! Você já tinha cantado em casamento antes? Fazia eventos assim, não? Não, não. Eu acho que eu fiz um evento há muito tempo atrás. Assim, não vou nem me lembrar. Eu tenho uma leve... Lembro, assim, levemente. Mas eu acho que foi só uma vez e foi bem curto, assim, a participação. E... Ah, mas é muito massa, né? Porque, pô, vou cantar no casamento do meu amigo. Não, e olha só. E ele... Esse casamento tá pra acontecer há dois anos, porque chegou a pandemia e cancelou o casamento dele. Ou seja, a gente nem sabia que a gente ia estar trabalhando junto na peça. E aí aconteceu a peça e agora a gente tá... Vocês já eram amigos antes? Sim, já tinha me convidado antes e... Super fã. Ele canta... Leandro canta muito, assim. Ele tem uma voz surreal. Leandro que é o nome dele? É... Leandro Bueno. Ele é tipo, sei lá, uma Whitney Houston de calça, assim. E viado. Maravilhoso. Tipo... Maravilhoso. Sério, ele é cilindro. E ele faz bastante musical por lá. Foi o primeiro musical que ele tá fazendo. E ele é de São Paulo. E ele ficou convidado pra ir pra lá. Porque ele faz o personagem paulista na peça. Ah! Eu faço a carioca. E ele o paulista. E... E é isso. Foi a primeira experiência dele, a primeira experiência minha. Então tá sendo tudo muito... Você gostou do primeiro contato com interpretação? Talvez você queira ir pra esse lado também. Eu acho que sim. Talvez não como um pilar. Primeira, é. É. Mas o que tiver, assim, de... Né? Se for bem combinadinho, assim. Super topo. Super... Super tô aí na pista. Qual foi a maior diferença que você sentiu quando você chegou adolescente no Rio? O que mais mudou na tua rotina, assim? Quando eu cheguei do Rio para Santa Catarina ou quando eu... Com 16? Na volta. Porque você já entendia mais, né? Porque na ida você ainda era muito pequena, não era? Ainda era muito pequena. Ah, mas eu lembro, cara. A gente morava em Vila Isabel. E aí tinha um condomínio, assim. Tipo, sete anos. Eu ficava até, tipo, altas horas, assim, com a galera do condomínio. Voltava toda ralada, com o pé preto. Eu era um moleque, assim. Sempre fui muito moleque. E foi muito bom voltar. Porque eu sempre senti uma conexão muito grande com o Rio, assim. Rio é a minha cidade de coração mesmo, assim. Eu tenho uma coisa emocional com o Rio muito forte. E voltei na loucura, na verdade. Eu voltei querendo cantar, seja lá o que for. Qualquer oportunidade que aparecesse, eu estava lá. Com sangue no zóio. É, eu estava indo em sarauzinho, tentando me conectar com a galera. Porque é sempre assim, né? Você chega sozinha numa cidade que ninguém conhece. Todo mundo tem sua panelinha. Todo mundo não sei o quê. E eu estava, tipo, sofrendo ali, né? E é isso. Fui na loucura. Eu sou muito doida, gente. Sério. Você só pega e vai. Se surgisse um convite para você morar fora agora e fazer sua carreira lá fora, lá num país da Europa, você iria? Cara... Bélgica, para dificultar bastante. Porra, Bélgica é foda, né? Não, espera aí. A gente vai falar o quê? Portugal? Vamos falar Itália? Não, vamos meter logo uma Bélgica. Você não é louquinha? É para ser louca? Você não é louquinha? É para ser louca. Não, mas é que hoje eu sou louca, só que agora eu sou uma louca. Com responsabilidade. Eu sou uma louca um pouco mais consciente. É mais fácil ser doido quando não tem o que perder, né? Exatamente. Quando você já tem o pé. Hoje você já está mais consolidada, etc. Não, mas, cara, eu gosto tanto do Brasil. Eu gosto tanto da música brasileira. Eu gosto tanto do que a gente carrega, assim, sabe? Como música, como cultura musical. A gente tem uma coisa muito foda, muito única, assim, nas nossas raízes. E eu quero fazer isso. Eu quero botar isso no pop também. Eu quero que isso seja uma coisa... Por exemplo, Marina Sena, que está fazendo isso de uma forma, né? Brilhante. Uma forma dela ontem. Ela vem aqui. Ela vem aqui. É mesmo? Ah, tudo. Ela vai vir. E é tipo... Cara, e a Marina Sena é MPB. MPB. E, sabe? É sobre isso. E a gente tem que valorizar o que a gente... Cara, é tão única o nosso sabor, a nossa imolência. Exato. E ela trouxe uma identidade muito forte. Elementos musicais de várias regiões do país. Exatamente. E ela brinca muito com a voz dela, né? Ela canta muito. Ela faz isso brilhantemente bem. Ela coloca a voz do jeito que ela quer para cada música. E as melodias dela, assim, são muito brasileiras. Eu que gosto muito, né? Consigo ver as referências, cada referência ali. Então, pô, enche o nosso coração, sabe? Ver uma coisa dessa acontecendo. Está tão grande, né? E, pô, foi para o top 50 mundo a música. Foi, não? Então, é uma coisa que realmente... Né? Não tem limite. Então, não tem como a gravadora chegar e falar... Ah, você tem que fazer isso para ser pop, para ser mundial. Não, desculpa. Mas o Brasil também consegue. Então, obrigada, Marina. Como que chama algum dela? É de primeira que chama? De primeira. É, então. Ela já foi mirando já. Ela já foi mirando. De primeira, cara. Ah, mas assim, ela está no corre há muito tempo, gente. Lógico. Quem vê close não vê corre, assim. Ela já está aí há mó tempão fazendo... Várias paradas. E é sobre isso. É tijolinho para tijolinho. Sim. Então, você pensa em colocar esse tipo de identidade dentro da sua música? Ou você já tem feito isso? Eu tenho muita referência, MPB. É que o som que eu faço, né? O beat, ele é bem... Pode-se dizer internacional, talvez. Mas a melodia é bem vadia, louca, depravada, por exemplo. Por mais que seja obscena essa palavra. A melodia, se você tirar o beat, é uma música bem brasileira. Não tem como fugir. Eu canto em português, assim. E tenho essa coisa muito forte também da minha infância. Então, acabo trazendo isso comigo, mesmo que sem ser direta, sem ser proposital. E sua identidade visual, como que ela conversa com a sua identidade artística dentro da música? É uma coisa pensada? É discutida? Ou você só deixa rolar? Minha identidade visual, ela caminha muito com o que eu estou lançando, com o que eu estou fazendo, com a atmosfera das músicas, onde eu quero mirar também, estratégia. Mas de... Num todo, vendo do caminho até aqui, é uma identidade bem misteriosa. Bem intensa. Minhas músicas são muito intensas. Eu gosto de falar, descrachar mesmo sobre as coisas. Mas eu gosto de brincar muito com várias... Por exemplo, eu fiz um clipe que eu estou matando o meu namorado. O meu suposto namorado dentro do clipe. É um clipe meio de terror, assim, tem sangue, eu estou numa banheira de sangue. Então, eu gosto de brincar com personagens. Eu sempre tive isso, assim, meio teatral até. E da Cruella também, que eu estou com os cachorrinhos, que no fim eu mato um homem também. Porque, na verdade... Ah, eu não vou contar, não vou dar spoiler do clipe. Assistam esse clipe, que é muito maneiro. Ele tem uma história muito massa. E... E é isso. Eu gosto de ir brincando com personagem, brincando com textura, com atmosfera. Eu gosto muito de audiovisual, assim, dessas misturas. Cara, eu vi vários vídeos seus com o Chico César. Com o Chico. Como que vocês se conheceram? Cara, isso é tipo coisa de rolê, assim. O Chico, a gente nunca combina, mas a gente sempre acaba gravando alguma coisa. Inclusive, ele mandou uma mensagem, eu tenho que mandar. Ele deve estar assistindo. Desculpa, Chico, eu vou te responder, cara. Até que eu estava na correria. Cara, como eu conheci o Chico? Pelo Instagram. Pelo Instagram. Eu acho que eu gravei alguma música dele. Ou ele viu alguma música minha, comentou. Eu falei, caralho, o Chico César, foda. A gente acabou de chegar no Rio. E eu ia fazer o meu primeiro show no Rio de Janeiro. Show ever, assim, né? Meu. E eu falei, cara, você convida o Chico César? Eu não, já tenho, né? Eu convidei e falei, cara, eu tô indo pra ele. E ele foi. Tipo, chegou lá na minha casa, tirou o violão, a gente começou a cantar. Que louco isso, né? E foi assim, cara. E eu e o Chico... Cara, o Chico tem uma coisa que é muito atemporal. A gente tem um... É tipo um encontro de almas, assim, que você parece que já conhece de milênios. Sim. É muito doido. E aí, sempre assim. Aí, sempre quando a gente se esbarra, a gente grava. A gente... Não tem nada de compromisso, assim. Ai, vamos sentar e gravar um vídeo. É sempre... O último que a gente fez foi no dia do meu aniversário, que ele foi lá em casa me visitar. Aí, ele tocou uma música lá. Que ele também adora meter palavrão nas músicas. E eu sou dessas, né? Eu amo meter palavrão também. Aí, eu falei, caralho, Chico, vamos gravar essa música. Aí, ele, não, pô. Essa música tá indo pra... A Adriana Calconhoto vai gravar. Então, ah, não, foda-se. Vamos gravar aí. Aí, a gente gravou. E aí, eu soltei no vídeo. E a Adriana Calconhoto lá. Não, pô. Não lancei o fonograma. Ainda é dela. Se ela quiser. Inclusive, se não quiser, tô aqui. E... E aí, foi isso. Eu soltei e a galera gosta dessas coisas, né? Essas doideiras de casa. Qual que é o seu processo de composição? Tem vários processos. Não tem uma regra, assim. É o que eu senti. Eu gosto muito de compor com gente. Gosto muito de compor. Eu e mais uma pessoa, mais três pessoas. Você toca instrumento? Eu toco violão. Aham. Geralmente, minhas músicas, elas partem de canções mesmo. São bem canções. São músicas que partem do violão e não de um beat, assim. Entendi. E que viram beat, mas são do violão. Uhum. Que, pra mim, são as mais fortes, assim. São as mais profundas. E... Mas não tem regra, assim. Eu posso fazer em cima de beat também. Posso gravar uma melodia no celular. Às vezes, eu faço a música inteira na melodia e só colocar um beat e compondo, né? Uhum. Não tem muita regra, mas o que eu gosto mesmo é de fazer música com gente. Uhum. De trocar vivência, de trocar frase, palavra. Você acaba trocando muito, né? Assim, vivendo coisas do outro em você. É muito massa isso, cara. A música... A comunicação musical é uma coisa muito sinistra. Collab é impressionante, né? É muito sinistro. Com quem você queria fazer uma collab que você ainda não fez? Cara... Marina. Acho que super combinaria. Super combinaria, eu acho. E eu acho que seria muito massa. É... Quem mais? Hum... Que eu não fiz uma collab que eu gostaria de fazer muito. Deixa eu pensar. Você tinha que fazer com a Clarissa? A gente fez. Ah, é? Eu lancei a primeira música que ela gravou. Primeiro fonograma. Eu que chamei ela... Eu sabia. Eu chamei ela pra gravar comigo, What a Difference a Day Makes, que é uma regravação. E ela cantou comigo e falou, ah, põe aí. Porque ela tem uma voz super jazz, né? Sim. Mas sim, ela tá aí. Só que não é uma música nossa. Então, tá certa. Entendi. Clarissa, tá certa mesmo. Não é? Tinha que ter. Na minha opinião, combinaria. Acho que tinha que ter. Deixa eu ver. Você é extrema. Luisa Sons, acho que seria muito foda. Verdade. Por que extrema, você diz? Porque ela tá fazendo um pop, pop, tipo, pesadão, assim. Ela tá bem... E eu acho que seria massa essa mistura. Acho que seria bem legal. Seria mesmo. E que mais? Deixa eu ver. A Carol, Biazin. Sim. Porra, cara, sempre quis compor com ela, só que é sempre muito complicado. Não sei o que que acontece. Por quê? Ela e a Dayson... São enroladas. Elas estão sempre fazendo alguma coisa. Estão sempre no... Fazendo coisa com gravador. Porra e tal. Fazendo churrasco na casa da Iaz. Fazendo rolê. Não me mete, né? Você vai ter que ser a ponte. Eu vou. Vai ter que ser a ponte, né? Carol, ó. Segunda pessoa que vem aqui e fala que é tu que não tá desenrolando os bagulho. Você vai, ó, você tá, ó... Qual é que é? A Priscila Alcântara veio aqui e falou assim que a Carol não tá respondendo ela. Gente... Carol! Mas eu acho que a Carol responde sim. Manda mensagem pra ela no WhatsApp. Ela vai responder sim. Pô, eu já cansei de mandar. Agora vai ter que ser por você. O mais legal é a Iaz cobrando a Carol de responder o WhatsApp. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo nesse momento. Tipo, a moral que eu tenho, tá ligado? Eu não respondo as pessoas no WhatsApp. Eu tô cobrando elas. Não, mas... Porque eu... Não, mas você tem respondido muito mais, assim. Eu tenho respondido mais. Eu tô melhorando. Porque eu tenho muito problema, então... Aí a stuff tá mais, assim... Eu tô ativa. Mais ativa, é. Eu tô melhorando isso esse ano. Mas quando é coisa aleatória... Trivial? Tipo, ah, olha isso aqui que você manda pra pessoa. Esquece. Fica com Deus. Eu olho mais a resposta. Mas aí uma coisa aleatória também é foda. Quando você tá no corre, você não... É, não, não. Mas eu tô nem falando isso. É porque esquece. Não é no corre. É esquece. Mas depois, pessoalmente, se perguntar. Você viu? Ah, eu vi. Aí eu comentei. É, claro. Mas é que eu vejo e falo. Ah, vou responder. Aí... Eu sou péssima com isso, cara. Mas aquele negócio... É mesmo? Você também não responde. Eu sou muito ruim com isso. Eu tenho ficado cada vez pior. Mas pedi desculpa pro Chico César aqui ao vivo. Eu acabei de pedir desculpa pro Chico. Pro Chico César. Mas o bom é que o Chico me ama e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo perdoado. Exatamente. Mas você já reparou que as pessoas que menos ficam bravas são as mais próximas? Exato. As que mais teriam moral pra cobrar... Exatamente. São as que mais entendem. Exato. Exatamente. Com certeza é isso. Agora, aquela pessoa que não tem proximidade, que você dá um vacuzinho, a pessoa já se entende. Aí ela já manda uma interrogação. Não, mas assim, é porque tem amigo que acha que tem casado com você, né? Que tem que conversar todo dia. Você tem que, tipo... Aí, ah, não. Vai fazer uma terapia. Vai resolver teus B.O. Me tira fome. Inclua fora dessa. É, então. Muita carência, velho. A gente falando aqui. Mas é sério, cara. Tem umas pessoas que acham que você tá... E a pessoa só cria uma respostinha, sabe? Não, é porque parece que você está na sua casa, coçando o seu belo saco, e não respondeu porque não quis. E às vezes você tá mal também. Às vezes você acaba de sair da terapia. Às vezes você tá cansada. Às vezes você só não quer fazer nada. Às vezes você tá coçando o saco mesmo. E tudo bem. Tipo, a gente trabalha pra caramba, cara. Vamos normalizar a cansação de saco. Exatamente. É sobre isso. E esse ano? O que você tem planejado? Esse ano eu vou lançar... Vou lançar mais singles agora. Os próximos que vêm. É... O que eu posso dar de spoiler? Eu espero que eu consiga lançar até o final do ano EP. Espero que dê tudo certo. E espero também que dê pra fazer show, né? Pelo amor de Deus. Eu tô, assim... Eu vou cantar amanhã no casamento do Leandro e eu tô, tipo, vibrando. Fazer um pouco... Um pouco de público, né? É, um pouco de show. Palco. A magia do palco. Tô sentindo muita falta disso. É... O que mais eu posso falar? Eu não posso dar spoiler sobre os próximos lançamentos, né? Ah, acho que você pode falar de uma previsão de mês, né? Ah, é. Bom, próximo mês. Começo do próximo mês tem lançamento. Tem lançamento. Novo, música nova. Estética nova. Essa estética vai mais pra qual lado? Ela vai pra um lado um pouco mais girly, só que é um pouco... É girly... Vamos dizer que é uma Kaliukis mais... Melancólica. Melancólica e louca. Entendi. É isso. E pra show? O que você pensa, assim, que você colocaria no seu show que seria um diferencial? No meu show... Cara, eu quero muito fazer show com banda, completamente banda, assim. Só banda, sem beat. Tipo... Bateria fazendo a hat e tudo. Sim. Organicuzão, assim. Deve ser outra energia, né? É outra energia, mas pra isso tem que acontecer show, né? Festival, principalmente, que é uma coisa que... Quando é um show menor, assim, aí... Fica um pouco mais difícil trazer toda essa... Essa... Ô, meu Deus, fugiu a palavra. Estrutura. Exatamente. De uma banda muito foda, né? Pesado. Mas pra festival, quero muito levar a banda. E... Eu acho que o diferencial são as músicas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é a sua essência que é o diferencial. Tem que ser você e você mesma. E quanto mais verdadeiro for, mais especial é, né? A experiência. Você trabalha performance também? Muito. Eu gosto muito de dança. Realmente. Tudo que você falou me apresentando ali, eu sou um pouco de cada mesmo. Eu tava errada? Não tava errada. Eu só não... Eu só não atuo... Tipo, né? Com... Lugar de fala, assim, poder de fala, de tipo, ah, eu sou bailarina. Não, mas eu danço há muito tempo. Faço aula há muito tempo também, de dança. Canto. Agora eu tô me metendo em atuação. Sim. Teatro musical, total sua cara, então. É, total minha cara. Né? Eu realmente caí de paraquedas no lugar e foi sinistro. Gente, ela foi embora, eu nem percebi, cara. Coitada, ela só foi ao banheiro. Ela foi ao banheiro. E sua... Ela foi assim, cara, o que que aconteceu? Por que que ela tá tão quieta, né? Por que que... Caralho! Você comentando de fazer show, mas... Show de quem que você iria ou que você já foi que te marcou muito, assim? Quais são suas referências de artista? De show... Show que eu já fui... Eu fui recente... O último show que eu fui foi o show da Marina Sena, lá no Rio. Que foi muito massa. Antes de acontecer tudo. Ou foi agora mesmo? Foi agora, foi agora. Sei. Acho que foi final do ano passado. É, foi final do ano passado. Ah, tá. Achei que tinha sido antes da pandemia. Não, não. Não foi antes. Foi final do ano passado. Ai, eu tenho... Cara, eu fui no show do Anderson Paak. No Coachella. Baterista. Sim. Que canta. Puta, que show. Nossa. Muito foda, muito foda. Eu vi o show da Ariana Grande, lá também. Você foi no Coachella? Que ano foi? Foi em 2019? É, acho que foi em 2019. Cara, o maior festival da música, né? Nossa, foi um sonho, assim. E aí eu vi o Anderson Paak e vi, cara, o Childish Gambino. Puta que pariu. Cara, eu lembro que... Você assim... Que eu tava, tipo, mais pra trás, assim. Aí tava, tipo, sabe aquela pressão que você puxou começar? Ele era headline, né? O último. E aí ele começou a cantar. De repente ele surge no meio da galera ali atrás. Meu Deus. Tipo, um negócio, assim. Eu, caralho, ele tá aqui do lado, velho. E ele, tipo, tem um negócio meio exu, assim. Que ele usa muito performance também. Eu gosto muito disso. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Com essa coisa de performance mesmo. Essa coisa de arte teatral. É muito maneiro. Vários elementos que dá pra trazer pra cá, né? Eu curto muito isso, assim. Muito mais do que popzão. Tipo, dois bailarinos dançando. Que eu também curto. Também já inclui isso. Também é legal. E tenho nos meus clipes, em show. Mas o que eu gosto mesmo é dessa coisa mais visceral, sabe? Eu gosto de experiências fortes. Assim, que a pessoa vai arrepiar, assim. E eu também, pra mim também, ali em cima do palco. Uma coisa que eu vou sentir que, tipo... Que eu quero que seja única sempre, assim. Exatamente. E agora, a Anitta tá com o show confirmado no Coate. Ela simplesmente... Eu não sabia. Você não viu? Não vi. Ela vai tocar no Coate. Ela... Caralho! Cara, como é que você vê, assim, o caminho da música pop e BR, agora expandindo pro internacional? Cara, maravilhoso. Anitta, obrigada por todas nós. Todas, no caso. Porque, assim... É um caminho muito duro, né? Uhum. Tem que ter muita coragem mesmo. Tem que ter muita... Engolir muita coisa também. Imagina o que essa mulher engole, assim. Já engoliu. Agora, talvez, nem tanto. Mas lá fora, ela deve estar penando também. Porque é uma outra indústria. Porque meio que você começa do zero. Ela acabou de conquistar o Brasil. Aí, ela vai pra fora. Tipo, é um outro rolê. Outra cultura. Exatamente. E você vê que ela tá mais polida. Que ela tá mais... Ela não tá mais tão escrachada. Ela tá, tipo, fazendo os paranauê dela. E ela tá atacando certo. Por exemplo, agora que ela lançou Boys Don't Cry. Que é um negócio mais pop mesmo. Mais pop americano. Sinto que ela tá indo num caminho ali que... Que tá conquistando o público lá mesmo. Tá, tá super. Tá super. Aí, canta em espanhol. Aí, conquista toda a América Latina. Ela foi indo pelo espanhol, né? Ela foi latino-americana. Você pensa em ter uma trajetória que expande pro internacional também? Super, super. E eu gosto muito de cantar em espanhol. Eu acho... É gostoso. Eu gosto de escutar minha voz em espanhol. Eu acho muito bom. Você fala outros idiomas? Eu falo inglês e espanhol porcamente arranho. Assim. Eu tenho que, inclusive, me esforçar pra isso. Eu lancei uma música... Uma versão de uma música minha em espanhol. Que tinha lançado em português. Aí, fiz ela em espanhol. E eu quero o nome. E foi muito legal fazer esse processo, assim, de escrever em espanhol, né? De traduzir, no caso, a minha própria música. E aí, eu chamei minha ex que fala em espanhol. Eu falei, cara, me ajuda a traduzir aqui a música. Ela me ajudou. Foi um processo muito louco. Porque eu tava com o meu atual. E aí, minha ex... O meu atual que fez a música comigo. E minha ex tava traduzindo a música, fazendo uma nova música. Enfim, eu rolei, né? Libriana é assim. E foi muito massa. Foi bem legal. Ai, ai. Caraca, velho. Eu tava com uma coisa na cabeça agora. Me passou e eu falei, cara, isso eu queria muito saber. Ah, lembrei a minha pergunta. Socorro. Que lá vem. Lá vem. Você sente que você... Por você ter, assim... Você pré-atingido a maioridade. Você ter lançado músicas com uma linguagem mais escrachada. Com uma linguagem que as pessoas não estavam acostumadas. O pessoal mais conservador. Você sente que você foi muito sexualizada? Pela mídia ou pelas pessoas que... Onde sua música chegou? E as pessoas que não têm essa cabeça mais aberta? Cara, eu acho que não. Porque tava num lugar... Por exemplo, Brasa tá num lugar tão alternativo. Que eu acho que ficou nesse nicho dessa galera alternativa que é mais mente aberta mesmo. Que é mais... Eu acho que pegou um público meio que adultecente que tava se descobrindo. Era aquela menina que... Ai, não sei se eu sou bi, não sei se sou lésbica. Ninguém fala sobre sexo comigo. É, eu acho que meio que... E também a galera que é tipo heavy metal alternativa mesmo. Mas muito dessa galera, assim, que tá começando a se entender. Começando a se conhecer. Eu acho que atingiu essa galera. E... Cara, a sexualização tá aí, né? Qualquer coisa, você pode sexualizar o Instagram. É isso. Ele é uma fábrica de sexualização. É só você postar uma bunda que você vai ter... Muito mais curtida e muito mais comentário do que... Isso é um fato, né, gente? Não... De fato é isso. Você vai postar um conteúdo super maneiro. Às vezes você tá falando uma coisa super importante. Maneira mesmo. Bem trabalhada. E não tem tanto engajamento quanto um corpo. Então... É isso. Eu tenho que fazer conteúdo pelado. Porque ela sempre tem que falar sobre coisas importantes. O uninho do melhor dos dois mundos. É foda. E é isso. Eu acho que a gente vive isso. Esse processo de... De usar com inteligência o máximo que a gente pode. Também não se sexualizando tanto, né? Porque eu acho que é uma coisa quase meio que impossível. Pra mulher. Na mídia hoje, o entretenimento não... Ser tão sexualizada. A Billie Eilish conseguiu. A Billie Eilish conseguiu. Mas de uma forma... De um caminho completamente único. Exato. Só que, por exemplo, quando ela não põe uma roupa larga hoje em dia... Aí o pessoal cai em cima. Aí ela é sexualizada de novo. Exatamente. É. Porque ela acaba também... Isso acontece com muitos artistas. Escravo do próprio público, né? O público... O fã é uma relação muito louca. Porque é quase uma relação familiar. Ele acha que... Às vezes ele tá tão ali com você... Salva exceções de fãs que são mais compreensivos. Mas tem fã que acaba depositando em você uma coisa muito... Por que você não tá fazendo... Cadê a Jade Brasa, né? Ou cadê, sei lá... A Billie Eilish de... Não de Bad Guy, de antes. Que é, sei lá, de Ocean Eyes. Tipo, cadê aquela pessoa que eu conheci que agora... E tem que entender que todos estamos evoluindo. Todos passamos por um processo de mudança. A gente não é obrigado a ser... Ficar no mesmo lugar, né? E aí acaba que essa relação pode ficar tóxica. Dessa coisa do fã ficar cobrando... Parece que a pessoa não gosta de você. Ela gosta desse você. É. É. Às vezes ela fica presa numa coisa mais do que você mesma. Você já saiu daquela... Você já se desprendeu. Já se desprendeu daquela vibe. E esse é um processo que vai de cada um, assim. Mas é super importante você se perceber... O próprio fã também se perceber... Pô, será que eu tô sendo tóxico, assim? Porque todo mundo é humano, né? Todo mundo tem fase, todo mundo fica mal. E, às vezes, ela quer mostrar o corpo mesmo. Porque é bom também. Faz bem, faz parte da mulher. Faz parte do homem. Faz parte da natureza também. Se sentir... Não tem problema, assim. Mas, como ela criou tanto essa estratégia, essa coisa... E ela jogou muito... Apostou muito em cima disso. Apostou muito em cima disso. Aí é complicado mesmo. Porque vira uma escravidão. É que é legal, assim, a gente ter um meio termo também. Porque, assim como... Tudo em excesso faz mal. Então, até como a vaidade em excesso faz mal. A falta dela em excesso também, né? Então, em algum momento ali da vida dela, ela tem vontade. Total. Né? É, porque ela começou com 14, muito nova também. Então, aí... Se o extremo da menina que começa com 14, botando a bunda de fora, uma hora ela se cansa, como eu tava comentando com ela. É o outro dia que eu vi duas mulheres. Eu não sei qual era. Eu não sei mesmo. Não é que eu não tô querendo falar. Eu acredito que era um podcast, mas eram duas mulheres conversando. Duas mulheres que tiveram a vida, assim, muito exposta. As duas já posaram nua. E elas estavam, assim... As duas estavam numa posição de... Cara, deu nojo do meu passado. Então, da mesma maneira como esse excesso fez mal, talvez esse excesso também faça. E, eventualmente, da mesma maneira como elas aqui cansaram e querem fazer uma outra coisa agora, de repente a Bilal descansou e quer fazer uma outra coisa agora, sabe? Por um momento. Mas elas falaram por que que elas estavam com vergonha. Talvez, sei lá, elas foram conduzidas a fazer aquilo, não tinham uma certa consciência ou propriedade pra fazer aquilo. Porque o importante é você se sentir bem. Eu acho que a Billie tava se sentindo bem naquela época. Ah, sim, sim. E ela só passou por um processo de... Não, mas elas também se sentiram bem quando fizeram. Sabe? Elas sentem assim, tipo... Pô, eu... Eu... Mudei o meu pensamento. Hoje eu não faria. Entendeu? Ah, saquei. Tipo, ela falou assim... Não é dizer que eu me arrependo. Não é uma coisa assim de... Porque você falou que elas estavam meio que enojadas do passado. É, mas... É porque, assim... Eu não sei se por uma questão religiosa ou qualquer coisa assim, mas elas estavam... Eu não consigo ver. Eu não consigo imaginar que eu tenha feito isso. Não combina comigo. Sabe? Então, o que eu quero dizer é assim... Assim como um extremo pode fazer mal pra pessoa se ela leva aquilo a ferro e fogo, outro extremo também pode. Em algum momento, ela pode só cansar daquilo. E ela pode... Ela pode resolver em um dia botar um biquíni pra praia e no outro resolver usar moletom de novo e deixar ela botar o biquíni e botar o moletom e... Sabe? O importante é se sentir bem, assim, o que você tá fazendo e, enfim... Todo mundo muda, cara. A internet te cobra muito? De quê? Nesse sentido. Assim, de você ser desse jeito e aí... A Jade de Brasa. Ah, sim. Teve um single que eu lancei que foi Bambambam, que muitos fãs, assim, raiz, falaram... Gente, o que aconteceu? E Bambambam foi uma música que foi pra Malhação. Foi a primeira música, na verdade, que foi pro... Não é considerada uma novela. Fiquei sabendo, inclusive, que não é considerada uma novela Malhação em cima da série. Ah, é? É, eu não sabia também. Quem me falou foi a Fátima. Ela me deu uma coice, assim. Falei... Ah, não... Fátima Bernardes? Ela falou que eu tava apresentando aqui. Eu falei... É, sua primeira música é novela. Falei... Não, então, teve Bambambam na Malhação. É, mas e se a gente não considera novela aqui? Aí eu... Tá. Desculpa. Desculpa, Fátima. E... É, porque tem as temporadas, né? É. Como uma série. É. Como uma série mesmo. Ah, mas novela também, né? Não, a novela começa e termina. Malhação... Ah, Malhação tem o mesmo nome. Tem várias temporadas. Ah, é. Faz sentido. Malhação, Vidas Brasileiras. Malhação, Sonho. E aí tem personagem que continua, tem personagem que sai. Exato. É, então faz muito sentido, Fátima. Bom, é isso. Aí teve Bambambam que era uma música mais o quê? Que era uma música super... Mais pop. Era um clipe super colorido. Era uma outra coisa, uma outra estética. E não teve uma boa, assim, recepção dos fãs raiz, assim. Entendi. Teve uma... Expandiu o público, mas a galera ficou ressentida. Um pouco magoada, assim. Mas, olha, gente, faz parte, assim. Lógico. Essa música teve essa função ou foi só uma música diferente que você quis fazer e foi escolhida para? Pra Malhação? É. Foi uma música diferente que eu quis fazer, um clipe diferente que eu quis fazer e acabou indo pra Malhação. Entendi. Foi isso. Não foi feita pra Malhação. Você já fez música pra Encomenda? Não. Não. Ainda não. Ainda não. Eu fiz Believe agora, né? É verdade. Mas antes disso, não. É, meio que foi um convite, né? É. Eu ia perguntar como que é pra você esse lance das redes sociais ditarem meio que o caminho da indústria musical hoje em dia. esse lance do TikTok, Instagram, Reels. Cara, é uma coisa que não tem como fugir, né? Acaba que é uma ferramenta a favor da música e a gente tem que usar. Não tem muito o que fazer, assim. É sobre isso. É não ter vergonha na cara e dá. Mas pra você é positivo? Se eu gosto de fazer... Cara, o Instagram pra mim é uma escravidão, assim. Eu tô esperando surgir uma nova rede social porque eu estou muito cansada do Instagram. É mesmo? É sério. O Instagram, pra mim, tipo, caiu muito no conceito. O início sempre é muito bom de uma nova rede social. Eu lembro que o início... A entrega é boa, né? A entrega é muito boa e era um outro conceito, né? Não era uma loja, assim. O Instagram virou uma loja. E... Enfim. É isso. O Instagram, ele tá muito... Cada vez com o engajamento mais baixo. Eu não sei. Vocês percebem isso? Assim, com o tempo? Sim. Tem semanas que tá mais baixo. Tem semanas que... Tem semanas que dispara. Que dispara, total. Mas a maioria das vezes, assim, contando com o todo, é mais... É mais do mesmo. E é isso. Tô cansada no Instagram. O TikTok, eu tô postando no TikTok. Tá? Tá fazendo no TikTok? Eu estou tentando fazer. Eu estava... Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. E no dia a dia, qual que é a sua rotina? A minha rotina no dia a dia, agora, é... Fazer música pro EP. E... Estou montando agora, inclusive, um song camp que eu quero fazer. Que massa. Queria muito convidar a Carol, mas... Faça esse convite por mim, vamos ver se ela vai aceitar. Vamos falar agora. Vamos falar agora. Semana que vem, no Rio de Janeiro. Ah, e uma pessoa que eu esqueci de falar quando você... Perguntou. A Jenny. Você conhece a Jenny? Sei. Mocello? Isso. Sei, sei, conheço. Gosto muito dela, gosto muito das músicas dela. Sim. Ai, não posso falar isso. Por que não? Não, eu acho que eu posso. A gente tem um feat juntas. Vem aí. É. Mas nunca saiu. É foda, né? Essa galera que não quer lançar as coisas. Faz, não quer. Ó, Jenny. Lança esse negócio. Jenny, cobrança ao vivo. E quero muito fazer esse som camp semana que vem. E é isso. O meu dia a dia é preparação vocal, é preparação corporal pra show, porque a gente não pode parar. Resolvendo questões burocráticas de gravadora, problemas, sempre aparecem. Sim. Todo de uma proposta diferente, um monte de coisa pra fazer. Vou mandar o áudio pra Carol agora. É sério? É sério agora. É isso. É sobre isso. Peraí. Peraí. Oi, bebê. Tô aqui com Jade Baraldo ao vivo no Vênus. E a gente veio te cobrar, porque ela quer fazer uma música com você. Ela quer que você participe do Song Camp dela. Semana que vem no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E ela quer que simplesmente você responda. Então é isso. Você está sendo cobrada ao vivo. Carol, pelo amor de Deus. Responde minhas mensagens. Eu não tenho mais coragem de mandar mensagem pra você, tá? Então me responda. Manda um oi. Qualquer coisa. É isso, Carol. Porque eu cansei. Eu não vou mais mandar também. Pronto. Pronto. Vamos ver se ela vai responder. Não, agora ela se ferrou. Agora ela vai ter que responder. Se ela não responder, não porque sou eu, mas porque foi ao vivo. Se ela não responder, o bagulho vai ficar louco. E você compõe também? Hum. Compõe? Eu componho. De uns anos pra cá, eu tenho feito menos músicas. Mas se eu tiver num ambiente que é todo voltado pra isso, com certeza eu vou querer escrever alguma coisa. E eu também quero fazer um projeto musical meu esse ano. Massa. Então vai rolar. E que tipo de música, assim? Pop. Pop? Pop. Aham. Mas com... Eu queria... Sabe Nath Peluso? Sei. O que ela faz com elementos da música latina e tudo mais, com a música espanhola, talvez, eu queria fazer com elementos da música árabe. Árabe? Que foda. Porque a minha família é árabe. Que foda. Porra, eu gosto muito, muito. E aí eu tenho esse desejo de misturar pop com elementos da música árabe e criar uma coisa diferente. Que irado, cara. Que não seja... Tipo, ruge, porque já tem. Sim, sim. Seria outra pegada. Pô, cara, que incrível isso. Muito massa. Muito massa. Tô curiosa pra saber como seria, assim. Eu também. Tem uma música que eu vou lançar... A segunda que eu vou lançar, que ela tem elemento árabe. Assim, eu gosto muito... Eu danço dança do ventre. Desde pequenininha. Eu amo, amo, amo. De paixão, assim. E... E é isso. Nessa música, eu falei, cara, eu quero inserir algum elemento também aqui. E você vai dançar a dança do ventre? Dança do ventre? Na performance da música. Tipo, só uns passos. Não sei, acho que não. Acho que fica muito... Bom, ainda não gravei o clipe dessa música, mas... E ela tem o que de elemento de música árabe? A percussão? Ela tem a percussão e tem... É, a percussão. É a percussão. Demais, demais. Quero muito fazer um som. Quero escutar, inclusive, se vocês querem. Vou te mostrar. Quando acabar, só não posso te mostrar ao vivo. Tá bom. Mas eu te mostro. Me manda. Ó, temos aí coisas na plataforma. Eu ia abrir agora. Fala pra gente, tem coisa? Tamo clean. Então é isso. Jade. Obrigada por ter vindo, cara. Galera, obrigada a vocês. Eu amei. Tô me sentindo super em casa. É, lógico. Foi uma delícia. Depois a gente precisa marcar já se tinha nova onda do Imperador. Vamos, me chamem. É verdade. Se eu estiver aqui em São Paulo, eu venho com certeza. Não, você vai vir do Rio de Janeiro especialmente pra isso. Tá bom, tudo bem. Eu vou tentar arranjar outras desculpas pra vir pra cá. Porque imagina, você tá indo pro São Paulo fazer o quê? Ah, assistir a nova onda do Imperador. Você chegou hoje em São Paulo? Não, cheguei anteontem. Vai fazer mais trampo por aqui essa semana? Eu vou só fazer o casamento do Leandro amanhã. É aqui, né? E aí depois eu já volto pro Rio. Massa, massa. Então, calhou bem de você fazer, resolver tudo aqui. Resolveu, é, então. Nessa semana. É sobre isso? Muito massa. Valeu, Jade, por ter vindo. Deixa todas as suas redes sociais. Deixa lançamento. Deixa tudo. Quando é que vem o próximo show? Olha, muitas câmeras. Gente, me sigam nas redes sociais. Jade Baraldo em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Facebook eu nem uso, na verdade. Eu uso a minha equipe. Daqui a pouco vai acabar também. Mas segue também. Mas pode seguir. Às vezes eu solto umas coisas lá também, mas é muito raro. É, o que mais? YouTube. Me sigam no YouTube. Conheçam meus clipes. Minhas músicas. Prometo que com alguma coisa, alguma coisa vocês vão gostar. E se não gostar também, paciência. É sobre isso. É isso, galera. Escuti minha nova música, I Believe. Uma versão que eu gravei, que tá na novela. E não ama nada. Não amamada ou não mamada. Não amamada. Não amam. Escutem, assistem esse clipe que tá muito maneiro. É isso. Obrigada, galera. Se inscrevem aí no canal do Vênus também, né? Que a gente tá rumo a 700 mil inscritos. A gente tá com saudade de uma festa. E também nos sigam em todas as redes sociais. Arroba o Vênus Podcast. Arroba Cris Paiva com dois S. Eu tenho recado pra dar. Posso dar um recado? Claro. Você deixa. Vai lá. O quê? Manda um beijo pra Xuxa. Não, eu tenho recado pra dar sério. Porque esse final de semana tem os shows do final de semana. Preciso avisar, galera. Boa. No sábado eu tô aqui em São Paulo, no Hilarios SP. No domingo eu tô no Hilarios VP. Lá no Vale do Paraíba. Sério? Que legal. Aí dia 8, terça-feira eu tô em Itu. E dia 9, quarta-feira, eu tô em Dayatuba. Tá bom? Então, pessoal de Itu. Em Dayatuba, Vale do Paraíba e São Paulo. Daqui a pouquinho eu vou postar nos stories. Todos os flyers de divulgação e links pra comprarem ingressos. Eu quero encontrar todos vocês lá. É isso. E divulga pra todo mundo. E sigam o arroba Jadibaraldo, Instagram e todas as redes sociais. Um beijo e até amanhã. Beijo! E aí 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 Obrigado.